Fala pessoal, tudo bem? Renan da Remarkt, climatização elétrica. Bom pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai fazer a instalação nesse painel aqui de madeira e eu vou mostrar como que a gente faz essa aplicação, essa instalação desse evaporador. Aqui a gente vai instalar um evaporador de 12 mil BTUs. O que eu queria ressaltar é que essa infraestrutura, a tubulação, ela já foi pré-passada. Então a gente só vai fazer o acoplamento. A gente chama de acoplamento porque todo o material de instalação, como tubulação, cabo PP, fiação, ela já foi passada, o dreno. Então a gente só vai fazer o acoplamento da unidade interna evaporadora e eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse trabalho. Bom pessoal, então a gente tem essa madeira de fora a fora, ok? Então a gente vai fazer a instalação nela. A gente já tem a infra passada como tubulação de meia e um quarto, tranquilo? Os cabos de comunicação para a gente fazer a interligação. Então o que eu vou utilizar para fazer a instalação desse evaporador? Aqui pessoal, eu vou utilizar parafusos, tá? Esse parafuso aqui é de dryol. Eu não vou utilizar bush, fica bem preso. Eu vou utilizar aqui quatro parafusos de dryol. Vou fixar ele direto, tranquilo? E eu vou mostrar o resultado como vai ficar. Toda instalação hoje que for fazer em qualquer painel, dryol, a gente vai precisar desse recorte aqui para a gente poder ter acesso à tubulação frigorígena para facilitar mesmo a manutenção e até aí mesmo a instalação do equipamento. Bom, recolhe o suporte 20 centímetros afastado da parede lateral, tá ok? Então esse é o projeto da instalação, esse equipamento fica acima da porta. Como vocês podem ver aqui, os parafusos de dryol ficou bem bacana, fica bem firme, tranquilo. Apenas quatro parafusos é o suficiente e a infra já está pronta aqui dentro. A infraestrutura pronta para a gente fazer o acoplamento, a instalação da unidade interna evaporadora. Essa evaporadora é uma evaporadora de 12.000 BTUs da Spring M10, tá? Modelo convencional, tranquilo. E já deixei a demarcação aqui do flange, linha de baixa e linha de alta, né? 1,4 e 1,5 polegada. E olha que sensacional que ficou posicionado a unidade interna, ela está sem a carenagem frontal. Então, a gente finalizou a instalação, os recortes aqui, ó, quando a gente colocar a carenagem frontal, ele não vai aparecer. Então, olha que bacana, as conexões ficam tudo aqui atrás, ó. Conexão, parte de drenagem, parte de cabo de comunicação. Tranquilo, e olha que bacana que fica. Posicionadinha, direitinho, em cima da porta, centralizado. E olha que bacana que fica. Então, aqui, a gente teve duas etapas, né? Não tinha esse painel e agora tem esse painel. A gente teve que desinstalar esse equipamento, tranquilo, e fazer a colocação do painel. E depois, a gente voltou, quando o painel estava no local, a gente voltou para colocar a unidade interna evaporadora. Aqui também teve rebaixamento de gesso. Então, se a gente parar para analisar aqui, esse gesso está na mesma altura do que o evaporador. Por isso que teve que ter essa sanca aqui, ó, aérea. Justamente para ele não bater no equipamento. Então, deixou uma abertura aqui de 20 centímetros, tá ok? Entre o equipamento até a sanca, tranquilo. Até mesmo para a gente fazer uma boa manutenção no equipamento. Mas ficou muito bacana, o resultado ficou sensacional. Dá só uma olhada. Espaço aqui tranquilo para fazer uma limpeza, passar algum pano, trabalhar tranquilo. E hoje, nossa empresa tem solução para tudo. Tanto da parte de instalação, quanto da parte de manutenção, quanto da parte de projeto, tá? Desde um equipamento split, a um equipamento comercial, tá ok? E para você que precisa de um orçamento para fazer a sua instalação ou sua manutenção, pode entrar em contato com a gente via WhatsApp. O número é 982-24-05. E segue na rede social que a gente mais utiliza lá no Instagram, que é Refrimar Climatização. Lembrando que a gente atende todo o Rio de Janeiro e juntos somos mais fortes.